E aí, Anitta, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Muito ação, recado, você falou que eu vou passar. É importantíssimo. Mas principalmente para quem sofre de alienação parental. Parental, né? Foi sancionada uma lei divulgada em Diário Oficial no dia 5 do GED, a Lei de Antônio Deputado Brasiliano, que instituiu um prêmio permanente no combate da alienação parental. É a primeira lei do Brasil relacionada ao combate da prevenção da alienação parental. Em 2015, essa demanda foi levada para o deputado através de movimentos sociais, e é com causa também da carta disso. A gente não se sabe que a gente... Ah, sim. Aquele rapaz simpático, Adriano Dias, né? Foi a primeira entrevista aqui. Ele foi aqui, há cinco meses atrás. Ele já falava... Cinco meses atrás? É. Tudo isso, né? Já, já, já. Eu acho muito importante que a criança tem direito de voz, ela tem direito a combater com o pai. Porre ver. Eu achei isso de extrema sensibilidade do deputado André Siciliano, deputado estadual, que foi o autor da... André Siciliano. André Siciliano. Porque ele é um parlamento eclético, eu acho muito legal, que você pode trabalhar com ele, por tanto de intolerância religiosa, a alienação parental, porque ele tem casos familiares que sofrem a alienação parental, que dá mais sensibilidade ainda ao processo, desde a retomada de André III para o novo pré-sal do Rio de Janeiro. Então, ele tem essa coisa de... Ele vai de lado do outro. Você pode trabalhar com ele com qualquer tipo de situação. Eu acho isso muito bacana, a partir dele, ele se sensibilizar de um, de um, tanto de um processo mais complexo como o outro, como um processo doloroso como a alienação parental. Então, assim, nós, dos movimentos sociais, só temos que agradecer. Fernanda, essa lei, ela passa a vigor, ela partida? Já tá. Já está? E agora? Partida sim, não é isso? Foi de sim.